Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luscarz galera, e hoje a gente vai mostrar um negocinho bacana para vocês aqui Pessoal, a gente está com a Steel FS, FS55R, lembrando que essa roçadeira aqui, deixa eu tirar bem aqui do sol, vou ajeitar aqui, para a gente conversar melhor Tá uma bagunça aqui mais, vocês vão perder aí, viu? Tá fazendo limpeza aqui na oficina, mas não tem jeito não, tá galera? A bagunça aqui de ontem, bom pessoal, a gente está com essa roçadeira aqui, a FS55R, Luiz, qual é a diferença dessa para a outra FR? Pessoal, ela tem uma diferença, que ela não tem esse guidão aqui, ela não tem esse guidão aqui, já foi adaptado, eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês Tá, esse aqui não é invenção minha, tá? Estou mostrando essa curiosidade para vocês aqui, pode ser que ajude várias pessoas aí, como colocar um guidão aí Tiraram aqui, ela tem esse acelerador aqui, liga e desliga, tiraram o cabinho daqui, botaram um guidão comum Ó, ó, o suporte aqui do guidão, guidãozinho comum, aí vem o cabo por fora aqui, aí ele passa por aqui galera, ó, ele encaixa aqui, ó E aí faz a cabecinha ali para encaixar no, ó, ó lá Certinho, e o desliga e desliga e fica aqui, ó, na própria máquina Tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, não deixem pessoal, isso aqui acontecer, ó, ela não tem três dedos de lâmina Isso aqui maltrata demais a máquina, você força demais, a máquina detona muito, entendeu? Detona demais Bom, isso aqui é o videozinho que eu queria mostrar para vocês hoje, a adaptação aqui da FS55R, certo? Máquinazinha ficou bacana, ficou excelente aí, ficou top, eu aprovo, tá? Quem quiser fazer esse sistema aqui, fica bom, testei aqui de boa, beleza? Valeu pessoal, até os próximos vídeos aí, ó Fui Beleza pessoal, ó Bom, esse aqui vai ser o videozinho de hoje, tá? Aproveitando aqui pessoal, a gente vai mandar um alô aqui, ó Com o meu amigo José José Antônio, ele mora em Ipanema, Minas Gerais Parabéns pelo canal, obrigado, tá? Um alôzão para você aí, um abraço, meu amigo Vou mandar também um alôzão aqui, ó Para João Souza Tá? Ele mora em Formoso, Bahia Beleza? Abração, meu amigo, todos para vocês aí de Bahia, Formoso Tá? Deixando meu abraço aí, certo? É, em Campo Formoso Campo Formoso, perdão Vou mandar também um alôzão aqui para o Claudio O Claudio, ele estava, eu estava olhando aqui Respondendo os É, os comentários aqui Que vocês fazem, né? É, deixando claro que é eu mesmo que respondo Eu que sou o Que faz os vídeos Eu sou o Dono do canal, tá? E a gente responde Todo mundo, dá as dicas Tudo é a gente que está fazendo aqui Não tem outro pessoal É só eu só Eu faço, eu limpo Edito, faço tudo só Beleza? Eu vou mandar um abração para o Claudio Não que os outros não mereçam Todos merecemos Tá? O Claudio, ele me falou Que ele está montando uma oficina para ele, ó Cláudio Severino Tá, ó Manda um abração aí Manda um abraço Sou Cláudio de Itapema Santa Catarina Abração meu amigo Cláudio Força, meu amigo Vai dar certo Monte sua oficina Tenha fé Que você vai longe, tá? Eu estou meio corrido Está meio doido aqui tudo Mas Quem manda é a dica Se você fizer a dica bacaninha Tudo certinho Vai dar tudo bacana Abração, sucesso Para você, Claudio E para outros que estão montando sua oficina E eu deixo aqui o desafio Quem quiser Quem quiser É, tipo assim Se você já tiver a oficina Se quiser fazer um videozinho Um videozinho pequeno para mim Eu coloco aqui no canal Mostrando o seu depoimento Mostrando até onde você já chegou Beleza? Bora lá Valeu, pessoal Até os próximos vídeos aí Fui, galera